E aí, compositores, aqui é o Geandro e estamos começando mais uma live da quarta, onde a gente aprende a criar trilhas sonoras profissionais que são usadas no mercado. Gente, prazer enorme estar mais uma vez com vocês por aqui, falando de um assunto que hoje é tão especial, cara, e que com certeza vai ajudar muito vocês, tá? A gente vai entender como expressar diferentes sensações nos instrumentos. Aqui não tem uma ligação direta com as emoções que eu ensino, tá? Emoções, né? Alegria, tristeza, coragem, medo e tal. Outra coisa, tá? Estou falando de sensações bem específicas. Tu vai entender a diferença hoje aqui de emoções e sensações, tá bom? Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui, ainda mais nessa live, que vai trazer algumas novidades, tá? A gente vai manter a mesma qualidade, vai entrar a fundo nas coisas também, vai mostrar música pra vocês, vai experimentar sons, vai brincar, vai continuar falando bobagem. Mas algumas mudanças, como por exemplo, as lives vão ser mais curtas agora, tá? Vou tentar ir em média uma hora e a gente ir mais direto ao ponto, tá bom? Mas uma outra diferença também importante é que a tendência, pelo menos a ideia inicial, é sempre no final das lives dar um presente pra vocês, algo que seja útil pra vocês compor no dia a dia, tá? E algo que tenha, obviamente, a ver com o nosso assunto da live de hoje. Então, hoje vocês vão estar recebendo o primeiro presente no final da live, tá? Fica até o final, que tu vai receber um presente bem massa, é esse aqui, ó. Tenho certeza que não tem como não gostar bastante, tá bom? E eu já queria dar as boas lindas pro pessoal que tá chegando por aí. Deixa eu ver aqui, o Flávio, né, chegando cedo sempre. Boa noite, seja bem-vindo, Mago. O Igor também. Boa, sempre os tocardidos. Aline também chegando, boa, Aline. Ah, que legal ter vocês por aí, gente. Deixa eu ver quem mais. O pessoal vai chegando aí, tá? Vão dando boa noite, a gente vai se conversando. Bora que, ah, o Flávio falou que 89 lives já, total, né, cara? É muita live, velho. E um prazer, cara, cada uma delas foi um prazer enorme. E, com certeza, eu sei que eu cresci, vocês crescendo também com essas lives, então, bom pra todo mundo. E aqui é o grande objetivo, né? Fazer com que a comunidade de compositores no Brasil cresça como um tudo, né? Então, por isso que eu faço essas lives aqui com vocês toda semana, de forma gratuita, porque realmente é uma preocupação minha, né? De estar trazendo conhecimentos aí que vocês não encontram. Cara, não só na língua portuguesa, eu diria, mas, assim, no mundo todo, conhecimentos que são difíceis de encontrar, o que realmente não existem pra encontrar, seja no YouTube, seja em cursos pagos, até mesmo, tá? Seja onde for. E bora que é só o começo, tá? Samuel também, que é Mago, tá chegando por aí também. Seja bem-vindo. Bora, bora. Hoje vai ser bem massa também, tá bom? Então, vamos lá, uma perguntinha pra vocês já, pra eu já colocar vocês pra trabalhar um pouquinho, né? Só pra te botar, assim, a tua pensar um pouquinho. Quando tu pensa em algum instrumento, tá? Pensando em trilha sonora aqui sempre, que é o nosso contexto, né? Quando tu pensa em algum instrumento específico, tem algum instrumento que tu imagina ele, tá? Pensando agora, ou numa música específica, seja o que for, e ele te remete já a alguma sensação? Tipo assim, tu pensa naquele instrumento, automaticamente tu já pensa numa sensação, tá? Já te remete a alguma coisa no teu coraçãozinho aí, tá? Me conta aí nos stories, nos stories. Me conta aí no chat que eu quero saber, tá? Só pra botar vocês já aí pensando, né, sobre isso, a gente vai ver alguns aqui, tá? Alguns grupos de instrumentos. Obviamente a gente não vai ver todos, tá? Mas tu vai ver, assim, como faz total sentido como que instrumentos, eles já criam sensações na gente, né, e eu quero ver se tu já pensa em algum antes da gente entrar e começar a ver eles todos, tá? Quero ver vocês me falando aí, eu sei que demora um tempinho até chegar pra vocês. Ó, o Samuel falou aqui, ó, trompa remete ele a algo grandioso. Boa, já é uma boa sacada, tá? Vamos me falando aí que eu quero saber. Deixa eu só arrumar esse chat aqui que sempre dá uma bugada pra mim. Aí, ó. Trompa, o que mais? Tem algum instrumento que vocês pensam nele e já remete alguma coisinha em vocês, assim, tá? E acertou em cheio, tá, Sam? Que bem isso é grandiosidade, mas não é uma emoção, é uma sensação, exatamente isso aí, tá? Emoção é aquilo que a gente sente ali. Pensa assim, como alegria, tristeza, medo, coragem, né? Agora, sensações, é difícil explicar, mas é uma coisa que não é uma emoção. Eu sei que a minha explicação não ajudou absolutamente em nada. Mas agora, na prática, agora tu vai entender a diferença, assim, pelo menos um pouco de sensação e emoção, tá bom? E vamos vindo pra tela já, deixa eu tirar aqui. Já deixa likezera, né? Curte essa live, tanto se tu tá assistindo ao vivo aqui agora, como tá assistindo a gravação depois, porque assim ajuda o canal a crescer, né? E também, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira a gente tem live de trilha sonora aqui e também outros conteúdos que sempre rolam, tá? O pessoal respondendo aqui, ó. Flávio falou que clarinete remete ele à calma. Aline falou que violino, a paixão, boa. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Natália, metalofone remete à caixinha de música infância, boa também. Igor, flautas, alegria e coisas boas. Natália falou nostalgia. O Pículo, o Sam falou, o Pículo, né? Aquela flauta agudinha, pensa assim. Agressividade, barulheira e ousadia. Opa, olha só. Que legal, gente, que legal. Botando você já com a cabeça pra trabalhar, tá? E hoje a gente vai ver alguns grupos aqui, então. E que tem total a ver com o assunto de hoje. E eu vou tocando aqui, vou mostrando pra vocês. E depois no final, como eu falei, além do presente, eu também vou abrir pra perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Cinco grupinhos de instrumentos que são muito úteis. Tu ter eles bem claros na tua cabeça. Porque é uma coisa que a gente usa bastante no dia a dia, compondo trilha sonora, tá? Seja pra um filme que tu precisa compor uma cena e passar uma sensação pra quem tá ouvindo. Seja num jogo, numa fase, tá? Seja até mesmo num comercial de publicidade. Ou até mesmo em arranjo de banda, se a gente tiver em banda. Em banda tá que não acontece tanto como nos outros casos, tá? Mas nos outros três acontece, sim, bastante, tá? Mas, assim, é claro que em banda também pode acontecer. Tem músicas que falam de sensações, tá bom? Então, vamos lá, então. Primeira sensação que a gente pode pensar. E é uma coisa, cara, que talvez... Eu não pensei, assim, em ordem de a que mais usa. Mas talvez essa aqui seja uma das que mais se usa, tá? Que são a sensação de uma coisa brilhante. Esse brilhante, ele tem aplicações diferentes. Dá pra gente pensar aí na música, tá? Não serve pra um tipo de coisa só. Deixa eu só trazer a minha telinha aqui do Reaper, que sumiu pra mim, aqui, tá? Vamos brincar um pouquinho. Pra gente experimentar um pouquinho alguns sons. Deixa eu só trazer aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo minha tela, tá? Vamos pegar aqui o BBC, tá? Um plugin gratuito que vocês podem usar também. Eu vou procurar trazer ao máximo plugins gratuitos aqui pra vocês poderem fazer isso também, tá? Mas se a gente quer uma coisa brilhante na música, ela pode ser por quê? Vamos supor uma cena que tem um sol. Por exemplo, uma cena de praia, sei lá, que tem um sol bem brilhante, tem muita luz. Não precisa ser sol, pode ser luz. Ou pode ser que é um pouquinho uma coisa que remeta a gelo. Gelo também é uma coisa brilhante, né? Cristais, né? Vidro. Tudo são coisinhas brilhantes. O que mais a gente pode pensar como algo brilhante? A noite. A noite, né? O céu estrelado. Então, um jogo que se passa numa fasezinha de noite, por exemplo. Ou mesmo uma cena de um filme, como se ela... Cara, não me lembro o lugar, mas enfim. O personagem tá dormindo ali. Ou alguma coisa dos sonhos, né? A gente já começa a remeter talvez à fantasia um pouquinho, né? Tem muitas vezes que gostam do brilho. A magia, especialmente, né? Ainda mais. Então, enfim. Só algumas aplicações aí de onde a gente pode usar um contexto de uma sensação brilhante na parte visual. Que a gente pode aplicar também na música. E não tem como a gente fugir, né? Desse primeiro instrumento aqui. Um dos mais usados pra expressar. Que é o seguinte. Tu vai vir aqui no BBC. Tem todos os grupos de orquestra aqui. Um dos mais usados, se não o mais. O glockenspiel. Deixa eu só me digam se vocês estão... Não toquei, né? Fica difícil. Estão ouvindo ele aí, tá? Tá? Estão ouvindo o que eu toquei? Acredito que sim, né? Me digam se tá bom o som ou se tá meio baixinho. Tem a impressão que pode estar meio baixinho. Deixa eu só pegar aqui. Aumentar um pouquinho o volume só aqui. E vocês me digam, tá? Se tá baixinho, se tava bom. Vou tocar de novo e me digam se tá melhor ou se tá pior. Ó. Tá? Deixa eu ver o que vocês vão falar ali. Tá baixo, mas aproviu. O Flávio falou. Então eu vou aumentar um pouquinho, tá? Então aqui, ó. Esse aqui é um plugin gratuito de glockenspiel. A gente pode pensar de forma geral, um primeiro grupo de instrumentos, os mallets, tá? O que que são mallets, Geandro? Mallets são percussões, tá? Só que elas fazem notas, né? Não é que nem, por exemplo, um tambor ou uma caixa, que a ideia dele não é fazer notas, né? Então a gente pensa marimba, xilofone, glockenspiel. Aqueles que é tipo um pianinho, assim, que a gente toca eles com baquetinhas, tá? De forma geral, isso que são mallets, tá? Isso aí, tem um timbre bem brilhante, né? Então esse som de metal que nos remete a algo brilhoso, né? Se a gente pega um som de madeira, não. Não remete a algo. Parece um negócio meio, sei lá, meio oco, meio seco, né? Não, aqui não. Glockenspiel, né? Uma coisinha brilhante, ele brilha. Esse metal remete a cristal, remete a coisas assim, tá? Eu vou dar alguns exemplos diferentes pra vocês. Então a gente poderia pensar também, além de o glockenspiel dentro dos mallets, a gente poderia pensar também no vibrafone. Mas o vibrafone não tem aqui, tá? Poderia pensar também no tubular bells, tá? Só que eles são mais graves, né? Os bells de sinos de igreja, né? Tá? Isso também remete um pouquinho, mas... Esses instrumentos mais agudinhos, a tendência é eles funcionarem melhor, tá? A gente tem também aqui dentro do próprio BBC, a Celesta, por exemplo, né? Bem conhecido de todos vocês, né? Vou dar mais agudinho. Harry Potter, né? Quem não conhece a trilha de Harry Potter e algo que remete muito por si só à magia. Percebe? Se eu pegasse talvez um violão aqui, ou uma marimba. Vamos brincar um pouquinho? Vamos pegar uma marimba aqui mesmo. Um xilofone, pra ser agudinho? Vamos pegar um xilofone. Vamos tocar essa mesma coisa aqui. Só que eu tô ouvindo atrasado. Então se errar, não dê bola. Olha como que perde, né, cara? Totalmente, assim, a magia do negócio, né? Mesmo sendo a mesma melodia. Vamos pegar uma harpa. A harpa também, assim, ele é um instrumento que ele pode ajudar a criar um brilho, assim, combinando ele com o Glockenspiel da vida. Mas a harpa, por si só, não vai causar um brilho. Porque ela não é brilhante, não é de metal, né? Percebe que ela já se aproxima um pouquinho mais, né? Mas ela é um som de corda. Então esses sons de metais, assim, né? Que a gente percute ou bate. Sons que parecem sinos, de forma geral. Funcionam muito bem pra essa ideia de algo brilhante, tá? A gente pode pensar... Tem vários outros plugins, também, que a gente poderia brincar aqui dentro. Como, por exemplo, caixinha de música, tá? Que é uma kalimba, na verdade, né? A gente tem no Labs aqui, por exemplo. Eu vou dando vários exemplos pra vocês aqui, só pra vocês irem se situando, tá? Mas eu vou dar outros exemplos também. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Music Box dentro do Labs, tá? Muito bom pra isso. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu pegar um tom maior aqui, ó. Olha como soa algo brilhante e algo bem relacionado a dormir, né? Ou uma criança, né? Nana Neném, por exemplo, coisa assim. Mas também a gente pode pensar aqui um pouco de, sei lá, um Piratas do Caribe, por exemplo, né? Que a gente tem aquele personagem, que eu sempre esqueço o nome dele, que ele tem uma cara de lula, né? Que ele tem essa musiquinha bem delicadinha. E é uma coisinha brilhante, né? Mas remete muito ao sono, ou ao sono, ou aos sonhos. Então, assim, alguns exemplos pra vocês irem sacando de coisas brilhantes, tá? Vou dar uns outros exemplos aqui também, fugindo um pouquinho dos mallets. Só pra gente ter outros exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu só achar. Vamos ver se eu acho um... Se tá com um piano. Vintage Keys. Deixa eu só achar onde é que tá esse sintetizador. Tem dentro do Leibs também, que é gratuito. Um que eu... Que ele... Acho que já tem... Não, não faz tanto tempo que ele tem. Não sei se faz tanto tempo que ele tem. Enfim. Mas ele... Eu descobri ele há pouco tempo, que é o Vintage Keys. Aqui, ó. Cara, muito legal ele. Tá? Ele é um pianinho elétrico. E também o pessoal usa bastante pra essas coisinhas mais de sono. É um pianinho, tá vendo? É elétrico, né? Também, cara. Muito usado pra coisinhas de soninho, assim. Coisinhas gostosinhas. Coisinhas de ouvir. E funciona muito bem. E eu vou dar um outro exemplo pra vocês, ainda que daqui já foge um pouquinho disso, tá? A gente pode pensar também em flautas. Pra trazer um pouquinho dessa coisa brilhante, né? Ela tem um som de metal. Flauta de metal. E um outro que a gente pode pensar também, que é muito usado pra coisas de cristais, por exemplo, são as cordas com articulações específicas. Articulações são o quê, tá? Articulações, elas são jeitos de tocar. Dá pra gente pensar, assim, um instrumento. Então, sim, ao invés da gente tocar o violino... Deixa eu dar um pouquinho pra mim aqui, ó. O violino normal, tá? Só passar o arco nas cordas, ele vai ter um som mais preenchidinho. Agora, se a gente pega e faz um negócio mais raspado, como se fosse com a voz. Eu falar mais assim, por exemplo, mais sussurrado. Um som que raspa, né? Então, aqui nas cordas vocais, o som tá só passando pra ele. Tá só raspando. Só raspando o som. Se a gente faz isso nas cordas, a gente tem esse som aqui, ó. A gente bota agudo, melhor ainda. Então, se a gente pega daqui um pouquinho e faz... Eu acho que vocês estavam ouvindo, espero que sim. Vamos gravar aqui só pra brincar um pouquinho. Se for botar um metrônomo, eu vou gravar ouvindo atrasado mesmo, tá? Opa, esse aqui tá muito rápido, peraí. Deixa eu botar aqui uns 70, vai. Ó. Cordas inflautando. Tá em dois compasso, foi lá. Beleza, deixa eu só botar um compasso aqui. De espera só. E a gente pega e bota ali, cara... Deixa eu ver, vamos pegar... Vai, 20 de 15 mesmo, tá? Deixa eu tentar tocar em cima ouvindo atrasado. É horrível, mas vamos lá. Agora, obviamente, eu vou abaixar o volume das cordas e aumentar o volume do piano elétrico, tá? Eu errei, basicamente, de não tocar porque eu tava ouvindo atrasado. Mas percebe, putz, aqui já dá super um climinha gostosinho de dormir, né? Pensa num Harvest Moon, no Star do Vale aí, que tem aquela fazezinha de noite ali e tal. Estão, sei lá, estão deitados no campo olhando as estrelas, tá? Cara, tipinho de estrelas assim super funciona muito bem, tá? Consegue sentir que ele é algo brilhante? Que dá a sensação de que o personagem tá olhando as estrelas ou que, sei lá, abriu a janela o filme, tá? Um filmezinho ali, animação. Abriu a janela e tá nevando no dia de Natal. Eu ia falar na noite de Natal. Podia ser também. Mas na manhã de Natal, a criança abriu a janela e deu essa musiquinha aqui, ó. Ou que seja na noite de Natal, ou que seja no que for, tá? Consegue sentir isso? Me conta aí, tá? Que a gente já vai pra nossa próxima sensação. Quero ver se vocês sentiram isso. Gravei aqui atrasado, não tem problema não, tá? Vamos lá, me contem aí então. Conseguiram sentir essa ideia de algo brilhante, tá? Algo que nos remete a vários contextos. Mas a gente consegue imaginar algo, né? E a gente buscaria esses sons se a gente precisasse causar essa sensação de algo brilhante. De Natal, de noite, de sonhos, de neve, de cristal, de gelo. Enfim, tá? Algumas aplicações aí, tá? Deixa eu ver o que mais. Você tá dando algumas ideias. Eu não vou conseguir ler tudo hoje, tá? Eu vou deixar depois pra responder vocês no final ali, bem focado daí. Cuida pra não fazer a gente dormir. É, bem a sensação que dá, né? Deixa eu ver o que mais. Deu pra sentir, o Flávio falou, boa. Boa. Boa, certeza, perfeito. Olha o Cauê. Seja bem-vindo, Cauê. Legal de ter por aí, viu? Já fui ver se tinha rena no quintal. Boa. Então, assim, ó. Percebe como instrumentos, né? Assim, composição não é também só os acordes que tu usa, né? Só o ritmo, só o BPM, né? Enfim, só essas questões. Ele também é instrumentos. Instrumentos também ajudam a causar sensações. Assim como eu mostrei pra vocês a trilha do Harry Potter, como a marimba, cara, não ia causar um negócio de fantasia, mesmo usando as mesmas notas, os mesmos acordes tudo, entendeu? Talvez até um pouquinho ia, mas ele ia enfraquecer muito, tá? Então, precisa de uma coisa brilhante, seja com luz, seja com neve, seja com gelo, seja com magia. Instrumentos com sons de metal. Não metal, metal no sentido de trompete, trombone, né? Mas no sentido de uma flauta, um glockenspiel, uma celesta. Deixa eu ver o que mais que eu tinha falado pra vocês. As próprias cordas raspando, assim, arranhando, né? Elas parecem, lembra um som de gelo, assim, muito usado um pouco no Edward Mãos de Tesoura. Usa bastante cordas, assim, tá? Então, ideias pra vocês combinarem e usarem instrumentos pra causar essa sensação. Só com aquele instrumento tu já causa a sensação. Muitas vezes não é só os acordes, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então, beleza, tá? Vamos, então, pra nossa próxima sensação. A gente vai tocando pra ser um negócio bem focado, bem direto, tá? Brilhante, então, tá? Nossa segunda sensação, que é algo também bem legal, assim, de a gente experimentar, que é algo divertido, tá? Como é que a gente consegue, Gêndro, sons, instrumentos, né? Assim, pensar num som de um instrumento só, sem tocar nenhum acorde e já soar algo divertido. Principalmente os sons mais pluck, que a gente chama. O que é uma coisa pluck, tá? É uma coisa... Cara, como a própria palavra faz, né? Pluck. É uma coisa sequinha. Ó, parece uma gota caindo. Pluck. Né? Um som, ó. Um som que morre logo. Ele tem um ataque bem, né? Assim. E morre, né? Então, daqui a um pouco, aqui, ó. Um estalo de dedo é um som pluck. Né? Um som que tem esse ataque bem rapidinho, assim, a gente ouve ele, né? Não é um som que faz... Que vai crescendo. Não, ele é um som que... Pá. Percussivo. Dá pra gente pensar assim, né? Então, além de percussões, obviamente, né? Que a gente pode pensar também, algumas ideias aqui, a gente poderia pensar o primeiro, cara, talvez, mais, assim, muito usado pra isso, dentro do BBC de novo. Vamos aqui, tá? É o xilofone. Também é nos mallets, mas não os mallets de metal. Os mallets de madeira, tá? Então, olha só. Olha, olha esse somzinho sequinho, ó. Olha como ele morre logo. Esses somzinhos aqui, eles são divertidos. Eles são cômicos. Eles são engraçados, tá? Então, deixa eu ver. Vamos tocar uma coisa aqui, qual que é? Vamos ver. Deixa eu pegar... Eu vou ter que vir mais pra cá, senão é bem agudo, né? Tá, eu tô errando um pouquinho que eu tô ouvindo atrasado. Mas só pra vocês sentirem. Percebe que esse somzinho, ele causa algo divertido? Tá, percebe? Olha só, cara, é um som, né? Já te dá vontade de dar risada, né? É óbvio que algumas coisas vão acompanhar a composição. Como o quê, por exemplo? Como notinhas rápidas, né? Isso aqui funciona bem, né? Melhor do que... Notas muito... Demoram pra tocar, né? Melhor que as coisas mais rapidinhas, né? Funciona muito bem. Obviamente a composição vai acompanhar. Mas percebe como o som por si só já dá uma ideia de algo divertido, engraçado, tá? Vamos pegar um outro exemplo também aqui, muito usado. Acho que talvez as duas coisas mais usadas aqui, tá? Vamos pegar dentro do próprio BBC mesmo os violinos e a gente vai usar o pizzicato, que é uma articulação, né? O jeito de tocar, como eu tinha falado pra vocês. Em vez de eu pegar e tocar o violino com o arco, né? Normal, que seria uma coisa mais assim, né? Mais legato, né? Tocando normal o violino é tu tocando ele beliscando com os dedos. Então ele vai ter esse som mais pluck. Por quê? Tu toca a corda, que nem o violão, né? Toca a corda e ele morre logo. Só que como o violino é um instrumento pequenininho ele morre bem rapidinho mesmo. Não fica que nem um violão que fica soando, né? Então olha aqui, ó. Tá? Olha só um exemplo, né? Essas cordas em pizzicato tanto violinos como as violas, né? Soa algo, cara algo cômico, né? Dá pra gente pensar um filme de comédia dá pra gente pensar um personagem andando pé por pé Você vai aqui Sei lá, tá? Andando pé por pé, né? Parece um negocinho engraçado por natureza divertido, né? Pode ser uma coisa mais cômica mesmo de dar risada pode ser uma coisa mais divertidinha só, engraçadinha brincadeirinha, né? Remete muito a isso esses sonzinhos mais sequinhos, tá? E além, então, ó do xilofone, né? dos mallets de madeira daí, no caso cordas em pizzicato a gente pode pensar daí em várias percussões miúdas deixa eu vim aqui no labs vamos pegar percussões aqui, tá? O que são percussões miúdas? Não é o termo oficial do negócio, tá? Mas é como eu chamo Percussões miúdas por quê? São instrumentos mais pequenininhos de percussão não é um tambor não é uma caixa um prato não coisinhas mais pequenininhas instrumentos pequenininhos como o estalo de dedo o estalo da língua somzinho engraçadinho mas a gente pode pensar em outra coisa como castanhola bloco sonoro triângulo em vez de um prato, né? um triângulo, né? vamos ver aqui o triângulo acho que é o deixa eu achar vamos lá, ó somzinho que funciona pra essas coisinhas mais engraçadinhas vamos achar uns instrumentos aqui em vez de eu pegar bumbo, né? ou caixa bumbo e caixa não vou vir mais pra cá deixa eu ver aqui o som que funciona pito não aqui, ó bloco sonoro funciona bem pra essas coisinhas mais engraçadinhas um triângulo como eu falei ó, slate bells no caso, mais de natal chocalho sonzinhos pequenininhos de instrumentos pequenininhos isso aqui funciona muito bem carrilhão castanhola claro que acompanhando outros instrumentos não vai tocar sozinho mas se eu pegar daqui um pouco e fazer com as cordas em pizzicato, por exemplo eu tô ouvindo bem atrasado quando eu toco então fica ruim de tocar aqui ao mesmo tempo mas esse som aqui já dá uma ideia de uma coisa mais divertidinha engraçadinha só alguns exemplos aqui meio bobinhos mas só pra vocês sentirem que os instrumentos por si só já causam essa sensação de algo mais divertido de uma brincadeirinha tá e eu quero mostrar pra vocês aqui vamos mostrar alguns exemplos pra vocês deixa eu só ver se tá certinho aqui de músicas com essas coisas sendo usadas na prática eu esqueci de mostrar algo brilhante mas esse brilhante não precisa ser só algo gostosinho sempre positivo vou dar um exemplo pra vocês aqui de algo brilhante que remete a esse negócio mais infantil de criança de caixinha de música mas que não é divertidinho não é bonitinho engraçadinho deixa eu só abrir aqui pra vocês espere só um pouquinho ó eu não sei se não tá meio alto aí pra vocês isso aqui é uma música que eu fiz pra um jogo pra uma game jam um joguinho mais de terror mas ele é no quarto de uma criança então e ele é de noite né então é meio que os monstros que querem pegar a criança digamos assim né bem aí a ver com infantil noturno né e tal monstro debaixo da cama coisas assim né tem os monstrinhos e tem um ursinho de pelúcia dele que que defende ele digamos assim então é um jogo de criança infantil sonhos tudo a ver apesar de não ser bonitinho né um pouquinho mais de terror assim coisinha bem brilhante né bem de caixinha de música e tal total a ver aí com esse negócio mais infantil apesar de não ser um negócio positivo tá então não precisa ser só negócios positivos um exemplo clássico aqui de uma música também que eu fiz pro Crash recentemente tá super divertida com o xilofone tá deixa eu passar pra vocês aqui ó o xilofone e ela tem várias percussõezinhas miúdas aqui né chocalho ela tem em vez de caixa né tá tá não é clap né palma de fazer palma tem os bongozinhos e tal então percebe são percussões mais miúdas aqui eu não me lembro se tem cordas em pizzicato acho que não deixa eu ver deixa eu até ver aqui aqui ó aqui ó de cordas em pizzicato marimba aqui ó fazendo roll né que ele fica tocando uma mesma nota várias vezes né olha aqui ó tudo instrumentos que por si só ele já causa esse negócio divertido e no caso aqui dos males de madeira eles ajudam também a expressar um negócio mais jungle assim mais selva também tá também serve tá então sim alguns contextos com esses instrumentos mais divertidos que a gente pode criar tá mas assim ó isso é uma coisa que nos remete muito a filmes ou a desenhos como sei lá moana por exemplo tá pequena sereia coisinhas mais de ou caribe ou havaí essa coisa mais tropical mais sol né que é uma mistura que não necessariamente brilhante mas algo bem divertido né bem dançante pra gente pensar assim né mexe o corpo né então essa coisa mais latina também dá pra gente pensar então assim algumas aplicações desses instrumentos mais divertidos e que eles nos remetem também né esse negócio mais de selva já ando tô fazendo um jogo aqui que se passa na selva tipo sei lá tipo Crash por exemplo ou uma cena aqui na praia né de um filme por exemplo de um curto seja o que for ah tô fazendo uma cena aqui que é putz bem dançante talvez esses instrumentos eles vão trazer vão nos remeter a algo mais praia algo sol algo bem positivo bem dançante né até mesmo pelos pelo a gente ouve isso no dia a dia né esses instrumentos nessas aplicações se tu ouvir uma marimba fazendo roll por exemplo cara dificilmente vai ser pra um negócio triste ela nos remete já meio que automaticamente pra uma coisa mais positiva assim pra uma coisa mais praia mais selva né então acaba que assim ó até aconselho vocês cuidado na hora de escolher os instrumentos por causa disso tem instrumentos que já estão bem enraizados na nossa cabeça né a gente já tem a gente ouve aquele som ele já nos remete a alguma coisa a gente já lembra de um filme que a gente viu não só a gente mas as pessoas como um todo né já tá já faz parte da cultura então cuida que as vezes tu pode estragar tua música pela escolha dos instrumentos as vezes a melodia tá certa a emoção que tu tá fazendo o composto certinho o ritmo tá certo o BPM tudo certinho mas o instrumento que tu usou acaba trazendo daqui a pouco um aspecto de medo talvez um pouquinho pra tua música e tu não queria que ela tivesse isso ou uma música que era pra ser medo soou meio divertida por causa que tu usou fez uma coisa tensa mas na marimba então ficou meio putz como assim tá medo mas tá divertido ao mesmo tempo entendeu então cuida essas coisas que os instrumentos eles carregam sensações com eles que a gente já tá acostumado a vendo dia a dia já faz parte da nossa cultura como telespectadores dá pra gente pensar tá bom vamos lá vamos lá então terceiro terceira sensação que os instrumentos podem causar deixa eu só tomar um golin da água rapidinho castanhola total total castanhola remete muito ao flamenco alguma música espanhola música mexicana talvez um pouco talvez música argentina um pouco um pouco de uruguai que tem a ver com essa pegada ali da Espanha tá total bem isso aí mesmo tá algo forte sensação de alguma coisa forte que tem força pode pensar daqui a um pouco vamos pegar alguns exemplos o que a gente poderia pensar uma cena que envolve força por natureza um personagem que é grande vamos pensar sei lá um exemplo em filme Detona Ralph um personagem que é grande que é forte então isso geralmente a gente vai associar a ele instrumentos mais grandes também que tem mais poder de som a gente pega por exemplo uma palma versus um tambor enorme que é maior que eu e bate nele qual que vai sair mais som qual que o som vai se propagar e vai mais longe vai fazer mais barulho basicamente obviamente um instrumento mais grande então essas coisas mais físicas também a gente já criou associações com ela por exemplo a gente pega uma trompa pega uma tuba sei lá um trombolhão enorme e toca versus um cavaquinho a gente já sabe automaticamente as pessoas também que instrumentos mais grandes geralmente tem mais volume tem mais poder de som então isso é natural se a gente pega daqui a pouco um filme como Jurassic Park e a gente está tentando representar na música pode ser não precisa ser nos afeitos sonoros os passos o momento que o T-Rex ali está andando obviamente a gente sabe que o som é é um som mais grave e mais grande então quando a gente quer uma coisa forte que envolve peso força grande grandiosidade também tem muito a ver com esses instrumentos também que tem maior tamanho físico até mesmo e tem um som mais impactante dois grupos deles que talvez sejam os mais óbvios e que funcionam muito bem de cara já a gente pode pensar nos metais eu vou vir aqui para o The Free Orchestra também plugin gratuito vamos pegar aqui deixa eu só achar ele aqui vamos pegar deixa eu só lembrar qual que é agora acho que é esse burst se não me engano deixa eu ver se é agora só dar uma conferida é é assim peraí está carregando tá oia quem está dormindo agora acordou deixa eu só diminuir o volume aqui desculpa esse aqui esse aqui tem tanto volume que chegou a estourar o negócio aqui então olha só putz cara isso aqui é uma coisa que né traz um negócio grandioso por natureza deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui olha só estou usando umas dissonâncias aqui para ficar um negócio mais dramático e tal mas percebe esses metais aqui funcionam muito bem deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui vamos pegar dentro do próprio BBC mesmo tá discover gratuito vamos pegar os metais aqui mesmo vamos pegar trombones tubas que são os metais os instrumentos mais grandes e mais graves também pegar estacatíssimo um som mais sequinho também e fazer aqui deixa eu ver talvez um long acho que funciona melhor aqui está com um volume bem baixinho deixa eu ver uma coisa aqui por que está tão fraquinho até que eu baixei o volume geral por causa daquele foguinho lá de free orchestra estava muito forte aqui tá então aqui eu misturaria com outros instrumentos para ter mais impacto deixa eu ver aqui isso ele causa já uma ideia mais de poder de mais força tá aqui eles estão meio esses metais aqui do BBC discover mas se a gente mistura aqui tem muito a ver também com misturar instrumentos não usar um plugin só talvez mas misturar tem um pouco aqueles ali que eu mostrei para vocês mas esses aqui fica putz um negócio impactante tá então um exemplo aí de sons que trazem poder força que se tu precisa por exemplo daqui um pouco num jogo que o chefão é um personagem que é um gigante ou que é um cara grande forte tu vai apelar para os metais funciona muito bem para isso outros instrumentos também que funcionam muito bem para isso também são as percussões graves também vamos vir aqui para o Diffy Orchestra de novo e pegar um que eu gosto bastante aqui deixa eu fechar isso aqui dentro do Diffy Orchestra tem vários presets vários grupinhos de instrumentos tá um deles é o Power Strike que são percussões ele não tem nome assim de percussões cordas tá não ele tem esses nomes meio loucos mas olha só deixa eu ver aqui aqui tem uns rins é ruim ouvir atrasado velho é horrível ouvir atrasado gente deixa eu ver uma coisa ó aqui é um como é que é o nome Gran Kassa que chama aquele boom sinfônico né putz aí já traz um negócio impactante né bem mais forte do que se fosse usar flautinhas se fosse usar cordinhas em pizzicato palminhas com a mão não funcionaria para um negócio forte né a gente quer um negócio que putz pauleira pedrada né deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui depois eu vou mostrar uma música que a gente pode pensar aqui com isso vamos pegar dentro do Diffy Orchestra mesmo deixa eu ver aqui a gente tem também outros que eu gosto muito uso até hoje tá eu sei que assim isolado como eu estou mostrando para vocês não parece que vai ser tão impactante talvez mas depois a gente juntando tudo eu vou te dar dois exemplos com músicas aqui tá short strings cara muito bom isso aqui deixa eu até pegar agora e tirar o fone para conseguir tocar minimamente no tempo deixa eu só ver como vocês estão ouvindo aí peraí ó as cordas graves aqui isso aqui ó vocês vão ouvir um pouquinho do meu piano porque eu vou tirar o fone para ouvir tá eu acho que vocês ouviram com as cordas espero que sim deixa eu ver isso aí tá então o que acontece deixa eu dar um outro exemplo aqui peraí deixa eu ver putz ele dá um negócio né tipo além de ser um negócio meio que de violência assim né um negócio que tem grave junto tem força dá um negócio de chefão assim dá para a gente pensar né um hollow knight da vida aí um boss né funcionaria muito bem com esse tipo de coisa assim esses quase que ostinatos dá para a gente pensar com essas cordas em espicato né espicato é quando a gente daí ó outro jeito de tocar as cordas tá a gente pode tocar aquele legato né que é normal pode tocar o pizzicato pode tocar o flautando que a gente toca normal o arco também só que a gente tira a pressão dele a gente raspa fica um negócio mais raspado e isso aqui não a gente pega e toca no talo que a gente chama aqui no talão no arco que é a parte que tem um som mais é esse que a gente quer um som mais rasgado mais arranhado que a gente chama de espicato essa é a articulação que a gente usa para isso as cordas são sempre muito ricas tem muitas possibilidades de som e se aplicam a quase tudo só para te saber esses espicatos aqui eles tem vamos pegar nos cellos aqui aqui ó a gente tem no BBC no gratuito long que é notas longas não é só isso mas vamos facilitar para vocês ele é melhor para coisas mais e também para acordes a gente tem ali o psicato que é com o dedinho e tal a gente já viu que é uma coisa boa mais para coisas divertidas e a gente tem o espicato que é isso aqui né né mais épicas dá para a gente pensar mais rítmicas quase também tá então alguns exemplos aí para vocês de coisas que trazem essa força bem melhor do que se a gente pensa em outros instrumentos tá esse som a gente quer um som mais grande mais grave mas não necessariamente mais forte e um som também que pode ser mais rasgado tá são algumas adjetivas aí que a gente pode pensar eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui de músicas fortes tá deixa eu dar o primeiro um RPG que é uma trilha bem épica que eu tinha feito há um tempo atrás para um RPG de mesa que é uma trilha com guitarra e coisa e tal mas olha só deixa eu ver se ela vai abrir no lugar certo com cordas né e percussões né e tal aqui a gente tem nas percussões mais do que sons graves a gente tem sons mais rasgadinhos não é som rasgado é um som mais estralado dá para a gente pensar assim quando a gente pega a baqueta e bate no ar da caixa tem esses sons mais estralados assim tá deixa eu ouvir para vocês pode ver um negócio bem mais grandioso que envolve força uma coisa né épica grandiosa e tal vamos pegar um outro exemplo para vocês aqui isso aqui é uma trilha que eu fiz agora recentemente muitos de vocês viram tá que eu vou estar agora um jogo que eu estou trabalhando nas trilhas vai estar na BGS agora tá dia 11 a dia 15 16 acho que é uma coisa assim tá lá em São Paulo que é uma das principais feiras né eventos de jogos do Brasil o jogo vai estar lá e essa aqui é uma trilha que eu fiz para o jogo agora que é o Boss que é uma coisa bem mais impactante olha só tem as cordas né e tem também as percussões bem fortes além de guitarra e tal né e outras coisas aqui nessa parte não dá para ouvir tanto mas ali junto com as cordas tem os metais tá bom então pode ver uma coisa bem mais né épica e tal bem mais forte grandiosa mais mais urgente dá para a gente pensar assim né do que o que a gente tinha visto até então aqui tá vamos lá vamos dar sequência também que a gente tem mais duas para ver a gente pode pensar em algo bem mais leve daí também né ao contrário de algo forte pesado desculpa a gente pode pensar também em instrumentos que carregam né essa essa algo mais leve assim que tu ouve eles não é que necessariamente eles são relaxantes mas eles são mais levinhos tá uma coisa que a gente pode pensar assim cara de cara já é as madeiras deixa eu até pegar e dar um exemplo para vocês aqui um pouquinho mais diferente uma coisa cara mais leve é mais leve que eu consigo imaginar assim deixa eu pegar aqui um plugin daí pago tá o BBC também mas o core versão core que é o segundo nível dá para a gente pensar aí tá e a gente pega daqui um pouco aqui as flautas tá e faz uma articulação nas flautas que é muito legal que é o trilo tá o trilo que é isso aqui ó que é o segundo maior espera só carregar que ele é um pouquinho mais pesado pega as cordas agudinhas e elas fazem duas notas essas brincadeirinhas só que é bem rápido carregou carregou olha só cara isso aqui é muito mais leve que isso isso aqui cara envolve o que? o que que animal que vocês imaginam não vou dar resposta que animal que vocês imaginam quando ouve isso aqui no começo de uma música erudita lá pássaro isso aí total olha só como é que cara isso aqui na cabeça todo mundo já envolve pássaro quem que não olhou tanto sei lá agora quais desenhos que usavam isso aí tantos agora Jerry não perna longa talvez enfim a gente viu muita música aí esses desenhos com música erudita e tal mas cara isso aí é séculos usado flautas assim com o trilo pra fazer sons de passarinho e tal então pode ver como é que esse som ele é um som gostosinho mas ele também ele é um som que que nos remete a algo leve animais leves a coisas leves personagens leves né tu não vai pegar isso aqui né pra um dinossauro não faz sentido nenhum né vamos pegar um estacatíssimo aqui ó que é um som mais sequinho né também ele vai ter uma pegada mais divertidinha mas olha só deixa eu ver aqui deixa eu só cara vou ter que botar o piano que eu tô ouvindo muito atrasado só um pouquinho tá errei ali uma notinha mas olha só isso aqui dá um negócio um negocinho levezinho né ele parece o que porque a gente imagina um passarinho além dele voar ele se leve e tal ele é pequenininho né a gente não imagina sei lá um dragão dragão também voa também deveria ser leve mas não é né então é uma coisa pequenininha ágil né rápida e levezinha delicada dá pra gente pensar né cara mais delicada que um passarinho que um beija-flor uma borboleta talvez né então olha só as flautas né as madeiras como um todo mas especialmente a flauta o flautinho funcionam muito bem pra pra essa pegada aqui mais leve tá a gente pode pensar em vários outros eu vou dar depois essa lista pra vocês só vou falar aqui tá um piano também funciona bem pra isso mas especialmente o piano com feltro tá com felt que a gente chama né piano felt que ele é mais aveludado o som então ele é mais macio também funciona muito bem com essas coisas leves e cordas também cordas funcionam muito bem tem uma articulação que a gente chama de o termo italiano é consurdino que é consurdina surdina ele é um um acessório que tu usa que ele também ele abafa o som ele deixa mais aveludado tá também então as cordas podem fazer coisas rápidas e bem agudas e com esse som mais aveludado fica ainda mais levezinho também funciona muito bem assim como as flautas tá vou deixa eu é um atrapalhão meio bobão um atrapalhão um dragão meio bobão acho que seria uma coisa mais divertida necessariamente cômica do que necessariamente algo leve né a não ser que ele fosse um dragão que nem aquele da Mulan esqueci o nome dele tá ele é um dragão mais leve dá pra gente pensar ele é bem fininho né então ele já é mais levezinho deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui de uma música mais leve esse leve não precisa ser só passarinho voando né ele pode ser sons mais até mesmo relaxantes dá pra gente pensar assim tá deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui aqui tem flautas também tá ó aqui eu tenho o mallet junto que é o steel drum tá e eu tenho também as flautas junto ali elas estão mais médias aqui não estão tão agudinhas tão leves né quanto mais agudo mais leve como o exemplo que eu tinha dado pra vocês mas é uma música que ela é levezinha ela é relaxante apesar de ter as percussões que obviamente elas tiram um pouquinho dessa leveza mas elas não são percussões graves né são percussões mais médias assim se fosse coisa não seria nada leve né seria algo mais forte glockenspill pra ajudar a dar um brilho nisso né cordas enflautando junto ali também tá com tremulo tá esse efeito também funciona muito bem pra coisinhas mais leves tá que é uma música que ela é um pouco leve né a mais leve do mundo não é um passarinho voando tá mas é uma tem uma certa leveza e as madeiras elas ajudam bastante nisso tá e vamos lá pro nosso último então a sensação que os instrumentos podem causar a gente vai passar um pouquinho de uma hora mas isso é uma coisa que nas próximas lives eu vou ajustando pra ficar uma live cada vez mais perto de uma hora tá bom são os modernos que tem tudo a ver com o nosso tema da composição dessa semana né Giandro como que eu consigo sem falar na música sem usar acordes com sétimas e nonas sem usar jazz né com o som dos instrumentos só como é que eu consigo algo mais moderno cara eu diria que de duas formas principalmente a gente pode pensar em sons mais eletrônicos eles são uma coisa muito recente na história da música né e eles nos remetem muito a algo mais moderno mais futurista dá pra gente pensar assim né sons de instrumentos eletrônicos mas também articulações mais não diria menos convencionais talvez mas articulações assim com sons mais experimentais não é essa expressão também mas como flautando por exemplo nas cordas eles nos remetem a algo menos tradicional geralmente né em filmes é total isso deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui ó vem pra tela aqui cara filmes usam muito 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 esse flautando tá eu vou dar depois pra vocês possibilidades de vocês terem esse som do flautando sem ser um plugin gratuito que nem eu tô usando aqui tá eu vou até mudar o plugin aqui tá eu tô usando aqui Intimate Strings é um plugin que custa mais ou menos uns 100 reais vou usar um outro gratuito um outro pago também que é o mesmo mesmo preço que é cadê essa praguinha aqui ó Cinematic Frozen Strings tá tem o flautando mas tem outros aqui também a gente tem esqueci de falar pra vocês tá coisas parecidas com flautando a gente tem o sultasto também que a gente tem gratuito também isso aí tá sultasto é uma técnica bem parecida com flautando é diferente e tem também os harmônicos os harmônicos artificiais também são parecidos tá deixa eu ver se tem harmônicos aqui ó harmonic tremulo olha só como é que isso aqui ele vai soar um negócio mais moderno assim a gente poderia pensar num filme de drama se quisesse tá ou de afeição também mesmo mas ele tem um toque assim de uma coisa mais putz esse compositor é moderninho assim né um cara John Williams um cara mais conservador mais tradicional remete muito a gilo né mas não precisa a gente usar só pra questão de gilo tá mas olha só cara se a gente pega e usa tipo assim umas notas acrescentadas no acorde né tipo um mi com deixa eu até pensar aqui vamos botar uma nona mesmo tá fastanido tá mi si fastanido e vamos botar também uma sétima tá um exemplo tá harmônico tem que ser uma coisa bem aguda deixa eu pegar uma coisa que seja menos aguda esse rose acho que se não me engano é bem legal deixa eu ver ele é um som bem raspado não sei se vocês estão ouvindo muito bem deixa eu pegar um outro isso aqui que seja vamos pegar o sultasto long sultasto call lane também é um outro de articulação que é bem aqui ó sultasto flotando percebe não é um som eletrônico mas ele remete bastante tá a uma coisa mais moderna tu ouvi isso assim num filme atual hoje em dia quem que usaria isso aqui o Hans Zimmer usaria mas outros compositores como James Newton Horde Harry Gregson Williams aquele cara do do último filme do Smith esqueci o nome dele Chris Bauer usaria também tem vários aqui compositores mais modernos que eles usam orquestra mas de uma forma assim com sons menos convencionais sons mais atuais digamos assim tá que é bem diferente cara de tu pegar uma orquestra com esse som aqui ó pegar um som das cordas normais aqui tá aqui tá muito alto eu sei desculpa deixa eu baixar o volume aqui tá olha como é que isso isso soa mais normal assim a gente tá acostumado né mas esses esses sonzinhos dessas cordas aqui do BBC são meio bosta assim tá eu não gosto deles mas só pra te ver assim tipo tu ouve isso aqui ele já soa o negócio mais comum né eu vou botar mais médio aqui ó tá muito alto isso aqui isso aqui parece até o Naruto né que ele começa a música do Naruto né ó ele não soa algo moderno algo cinematográfico ele soa algo meio normal mais do mesmo né a gente já ouve isso aqui desde quando nasceu né aqueles outros sons não não é tão comum tá deixa eu pegar outro aqui outro exemplo tá vamos pegar no Lebes um que eu adoro que eu mais gosto do Lebes talvez que é o piano pads eu não me lembro se ele tá no sintetizador no piano no que deixa eu achar aqui piano pads aqui ó piano pads tem só coisa boa tá vamos pegar aqui o Impure som moderno som mais eletrônico tá não precisa pegar um sintetizador como o Vital por exemplo como o Serum e criar um som não aqui no Lebes tem muita coisa de sintetizador e tal pronto tá vamos pegar aqui deixa eu ver aqui ó ó esse aqui ó deixa eu botar mais agudo peraí tá tão baixinho que eu não sei se vocês vão ouvir direito deixa eu pegar outro aqui pode ser um negócio em tom menor talvez deixa eu pegar um outro aqui só pra dar dando exemplos pra vocês tá tem aqui o Tape Piano que eu gosto bastante cadê aquela praguinha Tape Piano aqui ó percebe ele não é ele é um som moderno ele não é um som que soa tradicional né ele parece ele parece quase uma guitarrinha aqui com harmônico com harmônicos ali né então só exemplos assim pra vocês dentro do Lebes tem muita coisa pode usar sintetizador pode usar instrumentos convencionais mas com articulações com formas de tocar mais não é experimental mas é assim menos convencional menos tá menos acostumado ouvir sei lá uma coisa mais recente na história pra gente pensar assim tá alguns exemplos pode pegar um piano mas em vez de pegar um piano com normal ou um piano felt não um piano com feltro talvez um piano mais modificado como por exemplo esse 1928 que é um piano que eu adoro ele tem som coisas bem louquinhas assim como por exemplo esse reverse aqui a reverse é quando o som faz ao contrário do som que faria isso aqui ó olha só que louco isso aqui cara isso aqui pra música cinematográfica é excelente começa com uma notinha por exemplo isso aqui ó e antes cara se eu não me engano Resident Evil 4 usa bastante umas coisinhas assim Sweet Dreams do Mary Manson usa vários elementos assim que até parece que tem embaixo da água a música e tal outro filme que usa bastante Minority Reporter do Tom Cruise eu gosto bastante usa muito esses sons reversos que parece que tá embaixo da água e tal nos dá a sensação então enfim alguns exemplos de sons mais modernos que tu pode usar não precisa que nem eu falei ser só sintetizador pode ser também sons mais trabalhados como esse piano meio louco aqui ou jeitos diferentes de tocar instrumentos convencionais dá pra gente pensar assim tá então aí ó cinco sensações diferentes que a gente consegue com os instrumentos tá algo mais brilhante com sons mais de metal dá pra gente pensar assim que imitam cristal sons mais divertidos sons mais sequinhos aí no caso ao contrário de brilhante sons fortes sons graves com potência com volume sons leves ao contrário eles sons agudos sonzinhos mais delicados mais ágeis e sons modernos sons aí que nos remetem ao futuro dá pra gente pensar assim de uma forma bem resumida tá bom cinco sensações e a gente tem várias outras né obviamente não trouxe todas aqui mas só pra vocês começar a sacar assim putz ó tem sensações que os instrumentos por natureza já nos remetem né se eu vou fazer talvez um filme que se passa em 1900 1900 né cara eu não vou usar assim sons modernos sintetizadores não seria o convencional eu vou usar instrumentos mais orgânicos né mais normais porque é uma coisa que nos remete ao passado agora não fazer um filme de 2100 né o filme se passa em 2100 ah não obviamente não vai ser só violão cordas cordas normais talvez não entendeu né claro que assim depende né por exemplo The Last of Us é uma coisa do futuro só que ele é uma coisa meio que um futuro meio sem tecnologia então ele não é moderno necessariamente no passado a gente pode pegar e botar um negócio futurista ali por exemplo aquele Cowboys vs Alien é uma coisa que é no passado mas é futurista entendeu então depende tá mas assim tô falando em casos comuns né normal é isso uma coisa mais antiga são os mais orgânicos eles não tinham computador né não tinham coisa pra ligar na tomada e fazer sons eletrônicos tá então só pra te entender no contexto de como pensar o raciocínio disso aqui tá bom deixa likezera nessa live se tu gostou do conteúdo que a gente viu tem mais coisa ainda tá não sai daí e também se inscreve no canal que toda quarta-feira a gente tem live tá bom pra guardar na cachola né aquele quadro que eu vou manter aqui sempre se fosse lembrar disso que a gente viu aqui hoje de uma frase de uma coisa tá o que eu te falaria eu acho que o mais importante é o raciocínio né de tu entender que tem instrumentos que remetem a culturas específicas né como a gente viu a castanhola remete a uma coisa mais espanhola por natureza se a gente pega sons como um instrumento como um cotô por exemplo que é meio que uma harpa né japonesa nos remete ao Japão se pegar um cara um pandeiro o mundo inteiro vai se lembrar de certa forma do Brasil né não só do Brasil mas do Brasil se a gente pega deixa eu ver cara enfim isso é tranquilo né a gente pode pensar em culturas específicas a gente pode pensar em épocas específicas pega um cravo por exemplo vai nos remeter ali a 1600 nessa época mais ou menos né não só isso a gente pega também a como eu falei o próprio jeito de tocar os instrumentos também nos remetem a épocas específicas ou a civilizações né países específicos tá bom um presente pra vocês então esse quadro novo agora que vai ter sempre nas lives eu espero que sempre pelo menos que é um oferecimento né do meu curso do meu próprio curso o mago da composição tá que é o meu curso completo de trilha sonora inclusive agora final do ano eu vou abrir uma última turma dele ainda tá mas a gente vai ter tempo pra falar mais sobre isso então um presente de mago realmente pra vocês até vou mostrar aqui pra vocês tá só um pouquinho ó esse material aqui eu vou ver como é que eu vou disponibilizar pra vocês eu não sei ainda se no clube da composição de repente eu acho vamos fazer isso vamos combinar pelo menos nesse primeiro que esse material que eu vou dar pra vocês vai ser só pra quem tá lá no clube da composição tá nosso grupo do whatsapp de compositores né nosso grupo tá com mais de 100 pessoas se não tá lá ainda precisa entrar o link do clube da composição tá aqui embaixo na descrição dessa live tá e agora nossa live 89 então eu vou mostrar pra vocês não só sensações mas plugins gratuitos e todos muito bons todos que eu recomendo super e uso no meu dia a dia aqui como compositor plugins gratuitos pra vocês usarem pra expressar cada uma dessas sensações tá bom vamos lá bem rapidinho aqui tá depois vocês vão poder ver material legal que eu já deixei até o link aqui pra vocês é só clicar nesse pdf e baixar tá pra brilhantes né sons mais brilhantes por exemplo ó glockenspiel celesta caixinha de música tem esses aqui ó bbc discover que tem glockenspiel tem celesta e o lab tem o music box caixinha de música tá piano elétrico cordas aqui ó gratuitas tá com flautando que eu falei pra vocês e o sultasto harmônicos tem também outras tá tem várias cordas que tem isso aqui tá mas isso aqui é uma muito boa frozen strings né cordas congeladas tá o nome já diz é super brilhante tá divertidos xilofone cordas em pizzicato percussões miúdas tá leves percussion até hoje muito bom fortes aqui metais cordas em espicato que são mais rasgado e percussões também mais grandiosas de free orchestra pegou valendo aqui tá mais leves né como piano felt gratuito como madeiras né som de flauta coisas assim e cordas também com surdina e sons mais modernos né pads e efeitos ó leves piano pads adoro outro que é muito bom o leves arctic swells cara adoro isso aqui excelente tava mostrando pro Flávio quando a gente compôs junto inclusive e esse piano modificado né que é esse 1928 vintage tá então eu vou dar esse material pra vocês se não poder lá só vir aqui com o mouse clicar em cima e baixar tá já tem ali o link nesses textinhos ali que eu botei pra vocês no nome dos instrumentos tá precisa tá lá no clube da composição vou liberar esse material pra vocês esse presente dessa live lá pra vocês tá bom oferecimento então do meu curso Mago da Composição onde porque que é um oferecimento do Mago da Composição porque lá no meu curso completo eu tenho uma lista enorme lá de instrumentos pagos e gratuitos de de plugins né desculpa de cada um dos instrumentos e cara de tudo o instrumento que tu imaginar tem lá então por isso que aqui é um pequeno recorte né um bem específico que eu trouxe pra vocês a partir lá do meu curso completo Mago da Composição tá bom vamos lá então gente pras perguntas eu sei que a gente passou do tempo hoje aqui mas enfim eu vou ter que ir ir experimentando aqui né pra ir me readaptando agora conseguir fazer lives mais curtas e direto ao ponto tá a Nath falou que a conexão caiu acho que foi lá né chovendo muito aqui tá foi lá ainda bem uva tá perguntas de vocês então se tu mandou uma pergunta eu sei que eu falei pra caramba nessa live aqui mandou uma pergunta lá pra cima eu não vi copia ela cola aqui embaixo de novo agora que eu vou estar vendo as últimas perguntas de vocês só tá dúvidas então aproveita sobre a nossa live de hoje de sensações dos instrumentos tá manda tua dúvida enquanto toma aquele golinho da água maroto e o material pra vocês precisa estar lá no clube da composição vou mandar o pdf lá pra vocês com esses pluguinhos e também os links ali e tal tá boa Flávio legal que tu gostou tá total total eu amo vocês deixa eu ver aqui os links estão dentro do próprio pdf já tá tu vem no pdf ali no nome do negócio até vou mostrar pra vocês aqui de novo peraí só um pouquinho no próprio nome aqui ó vai ser bem assim o pdf opa vocês não estão vendo aqui ó onde tem essa tá sublinhado né tu vem aqui ó com o mouse aqui clica em cima já vai jogar pra vocês lá pra página onde vai baixar o negócio tá então bem facinho deu um trabalho um desgraçado fazer esse material aqui pra vocês tá mas eu faço com todo carinho porque eu sei que vai ser bem aproveitado deixa eu ver aqui vamos ver as perguntas de vocês tá ó se eu quisesse algo de terror porém divertido o que eu poderia fazer ótima pergunta tá cara tu tá no mês certo outubro né algo de terror porém divertido halloween né o exemplo master aí pra isso como é que tu faria algo de terror né tu usaria alguns instrumentos de terror principalmente eu diria que dissonâncias né coisas na composição mesmo dissonâncias nas cordas por exemplo mas como é que tu poderia fazer pra pegar né essas dissonâncias que causam algo tenso e dar um toque de algo divertido como é que seria uma música de terror com a melodia na marimba por exemplo ou com a melodia nas cordas em pizzicato tu vai ver essas músicas do Halloween eu começo a observar tem muita cordas em pizzicato né que faz esse negócio mais divertidinho como é que seria com um instrumento mais engraçadinho como aquele como é que é o nome daquele instrumento gente que usam muito em música de Halloween que tu ele é uma coisa meio louca ter em mim ter em mim tá tu bota as mãos assim só ele vai dando som né ele é um som meio engraçado percebe né tipo não é um som assustador ele é um som meio engraçado o pessoal usa bastante usava bastante sei lá década de 80 pra aqueles sons de ovnis né de ETs e tal então ele é um negócio meio engraçado assim e tal então percebe esses mesmos instrumentos que eu mostrei pra vocês aqui né usados junto com os sons dissonantes e coisas de terror dão essa dualidade né algo de terror meio sombrio dissonante tenso porém divertido tem muito a ver com os instrumentos também e muitas vezes até em tom menor tá então não necessariamente só que nem alegria né em tom maior mi maior não às vezes em mi menor com dissonâncias mas os instrumentos ajudam a dar esse negócio mais de brincadeira não pensaria em instrumentos leves não sei se seria flauta eu pensaria em instrumentos divertidos como xilofone acordes em pizzicato o que mais que eu mostrei pra vocês não me lembro agora olha depois na listinha ali eu tô com ela na minha frente aqui porque tô rateando percussões miúdas total pra pra sons divertidos tá então coisa que leve e divertido não é a mesma coisa tá às vezes até é mas geralmente não que né tem tudo a ver com o Halloween desse ano assim então putz fez a pergunta na hora certa deixa eu ver aqui perguntas tá gente vão me mandando aqui que a gente já tá acabando tá deixa eu ver se vocês fizeram perguntas de plugins aqui e tal e assim ó qualquer dúvida que vocês tiverem dos plugins legal que de plugin tem muito material no YouTube até por isso que eu não falo muito daqui tá porque assim como instalar The Free Orchestra cara vai ter um milhão de vídeos nisso no YouTube em todas as línguas se tu falar árabe vai ter lá em árabe tá então isso é a parte mais fácil de conseguir como instalar os plugins e coisas assim tá o que ninguém fala de composição como criar música né e é isso que eu procuro trazer mais pra vocês aqui tá isso aqueles pianos do Philip Glass né que são como é que chama tô com temperado na cabeça tipo é piano tratado não me lembro se é esse nome tá mas ele pega um piano como é que se ele pegasse um piano e botasse uns pregos parafuso lá no local das cordas lá vai ter um som diferente né então é isso aí tá sons mais modernos também tem a ver com isso jeitos novos de tocar instrumentos velhos tradicionais não é velhos tá comuns piano preparado obrigado isso aí eu sabia que não era tratado mas alguma coisa com lado no final obrigado isso aí mesmo fazia tempo que eu não falava essa expressão então é bom para relembrar de vez em quando cara eu acho que se não tem mais nenhuma pergunta a gente já vai encerrando por aqui tá vamos mais uma perguntinha sobre sensações dos instrumentos tanto sensações que eu falei aqui como daqui a um pouco uma outra sensação que se tem alguma dúvida pode perguntar que a gente já está se encaminhando aqui para o nosso hora de dar tchau né e ah gente inclusive inclusive né para vocês que ficarem até aqui quarta-feira que vem a gente não vai ter live porque estarei na BGS estarei em São Paulo talvez eu faça até uma live lá no Instagram lá ao vivo lá da BGS e tal então eu vou estar a semana toda lá praticamente vai ser bem legal vou trazer bastante conteúdo nos stories do Instagram tá então mostrando para vocês como é que é BGS né o meu jogo o jogo que eu fiz as trilhas que vai estar lá mas também vários outros jogos vai ter show de orquestra lá e tal vai ter Sonic vai ter um dos compositores de Sonic que vai estar lá então vai ter o Chata na Cama vai estar lá também então putz vai ter muita coisa legal além também né que sempre acontece de vir celebridades visitar né ano passado já foi assim só que eu não tinha ido lá para São Paulo celebridades vindo jogar o nosso game ano passado a gente recebeu muitos elogios das músicas que tinha feito também desse mesmo game só que era uma demo então putz eu vou poder mostrar para vocês porque eu vou estar lá vai ser bem mais legal tá bom valeu Lini obrigado viu tem recomendação para passar a sensação etérea com mais facilidade sensação etérea mais líquida né cara com sons não sei se tem muito missário com sons mais etéreos né com sons mais cara piano pads lá do Lab melhor exemplo que posso te dar de sons mais etéreos tá que dá essa sensação de algo mais pode ser mais celestial ou pode ser mais moderno pode ser mais etérea uma coisa mais diluída né não é aquele som pluck né aquele som assim bem definido não aquele som meio né sei lá como é que se diz assim som que se perde parece como o vento parece como a água né não é um negócio que tu segura com as mãos então meio que o som etéreo é isso então cara piano pads os swells né do Arctic swells ali que eu mostrei para vocês dois exemplos excelentes para fazer isso tá total né mostrei para ti tu gostou e cara muito bom e tu me mostrou né o elementar né elementar eu não sei como é o nome do filme em português eu sei que em inglês é elemental da Pixar eu comecei a assistir ele inclusive tá mas eu quero assistir ele com calma para poder ver as trilhas do ver né ver as trilhas do Thomas Newman que eu amo Thomas Newman tá isso aí então gente vamos ficando por aqui sempre um prazer enorme estar com vocês obrigado pelo carinho e bora que bora não teremos live semana que vem mas eu vou mostrar para vocês um pouco mais da BGS um dos principais eventos de games do Brasil tá bom até mais beijo no coração se vimos tchau 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 tchau